olá pessoal seja bem vindo ao seu canal tudo orgânico interior só mostrar pra vocês uma propriedade aqui ó coisa linda a água uma boinha água sair sempre fresquinho o dia inteiro a beleza não passa nem é o que mata do outro lado da pessoa o tamanho daquela mata lá é muito grande aquela mata lá minha mãe fala carne obra a coisa linda que vocês iam bastante vídeo diferenciado essa é mais verde e essa aqui é mais branca ó bastante madura é madura ali ó madura eu tô andando em bengala agora tá pessoal uma coisa linda aqui ó isso é lindo demais pessoal dá uma olhada pra vocês verem bonita é não as vaquinhas bonitas aqui ó um boizão nelore ali bonito ali hein pessoal fala para nós aí eu sei que é de cidade grande já foi para o interior já relou no da cerca aí que tinha um fio de choque aí já levou choque desse aí e as vaquinhas tudo mais um buchudinho mais um monte ali embaixo é só isso aqui é mais um vídeo curto mostrando um pouco das belezas do nosso interior se gostou deixei seus comentários aí pra mim ver quem é você e lá no seu canal se inscrever naquele joinha ajudando fortalecer bastante seu canal forte abraço e até lá então a e e e O que é isso?